O tamanho dos garimpos da Cidade do Ouro impressiona. E o que também chama a atenção é que essas áreas estão muito próximas às casas. O resultado é que os moradores vivem com medo. Alguns dos garimpos a céu aberto ficam colados na área urbana. Eu caminho agora por uma via que mostra exatamente qual é a principal característica de Cachoeira do Piriá, onde a extração de ouro é aqui dentro da cidade. Uma rua cheia de casas que termina logo ali, onde começa o garimpo. Moradores dizem que o terreno é da prefeitura e foi ocupado por invasores que agem em dupla ilegalidade. Não são donos do solo nem têm licença para mexer no subsolo. Cinco meses atrás, as máquinas chegaram aqui, derrubaram toda a vegetação e cavaram os buracos. Desde então, os moradores assistem diariamente à extração de ouro das janelas de casa. O garimpo não tem cerca nem vigilância. O acesso é livre. E os meninos da vizinhança costumam brincar por aqui. A senhora tem medo que o filho fique pulando aí? É, eu tenho, né? Porque tudo acontece. De repente desaba uma arrebanceira dessa aí e mata todas as crianças. Eu tenho medo de morrer afogada, não sei se sabe lá. Tem merco na água, tem tudo. E o pessoal da saúde diz que dá doença, né? Dona Cesarina conta que ouve o barulho de explosões ao longe. É a dinamite arrebentando rochas em galerias subterrâneas. Já pensou que Deus defenda por uma coisa muito profunda e abalar a terra, né? Vai pro de cá tudo. Não sabe até onde isso pode chegar, né? O receio tem fundamento. Você corre o risco de, de repente, ter detonações aí em vários pontos da cidade. E essas vibrações, elas vêm pra superfície e podem causar danos nas casas, o imóvel público-privado. Isso tem que ser visto. Para comercializar e usar dinamite, é necessária a autorização do exército. Precisa também de pessoal capacitado. O plano de fogo de uma mineração tem que ter o dinheiro de minas, chamamos de um blaster, que é o custo justamente que dá pra essa pessoa a prerrogativa de trabalhar com explosivos. A gente usa explosivo. Tem que usar explosivo. Tem. Aquilo dali, a tua vida tá ali. A vida do teu parceiro tá ali. Ali você não pode fazer conexão errada de jeito nenhum. Se você fizer uma conexão errada, ou um filtro escar no outro, já era ali. Então a gente tenta trabalhar com muita cautela. Charmilton é um dos 11 filhos de Francisco de Assis, dono de garimpos de superfície e de garimpos subterrâneos, onde também se usa mercúrio. Para achar o ouro tem que usar o mercúrio. Tem que ter o mercúrio. Não tem outra alternativa. Se você trabalhar seu mercúrio, você não pega ouro. Oficialmente, a concessão de lavra nas terras da família Assis é da BRI Mineração, que aparece ligada a um administrador e as empresas BRI Brasil Corporation e BRI Internacional Corporation. As duas com sede fora do país. Minério nosso não é fica no Brasil. Eles vêm tirar o que é nosso. e os estere ouro. Charmilton não quer entrar em detalhes sobre a BRI, a empresa que tem licença de exploração, mas um que exerceu atividade. Nem no auge da mineração há 40 anos, quando o ouro estava ao alcance da mão. Fácil, fácil, fácil. Na capa da raiz. Então no solo, estava para tropeçar em ouro. Em ouro. O que parece só exagero, tem uma explicação. Esse ouro do grupi, na época, lá 2 bilhões de anos atrás, quando se formou, isso era uma profundidade em torno de 5 a 10 quilômetros. Com o passar do tempo, o que está em cima vai sendo erodido, e essas rochas vão acendendo a superfície. O clima age em cima e altera essas rochas, desagrega até virar solo. E as partículas de ouro ficam livres no solo. Agora se encontra ouro mais embaixo, no meio das rochas, que nessa região formam veios inclinados. Hoje que se conhece em Cachoeira, o ouro vai dar superfície até cento e poucos, duzentos metros de profundidade. Somente sondagens que vão identificar onde termina o depósito. Para alcançar o ouro, a família Assis trabalha em dois poços. O maior deles começou a ser cavado há um ano e meio, e está em 35 metros. O ouro, com ele mais profundo, mais risco e gasto é mais. Você tem que ter, no mínimo, cem mil. Cem mil reais? Para começar um serviço desse. E quem cava o poço? Nós mesmo. Nós iniciamos a cava. Até hoje estamos cavando ainda. O risco que está no garimpeco subterrâneo é maior por conta das condições de construção desses poços e galerias. Porque é uma obra de engenharia, e muitas vezes quem faz isso são pessoas que não têm conhecimento. Então o risco de desabarro, de soterrar o garimpeiro é muito grande. Já estão conseguindo achar o ouro que vocês pretendem ou ainda não? Ainda não. Eu sempre digo para os meus irmãos para a gente não desistir. Vamos persistir. Se os outros estão conseguindo, a gente pode conseguir também. Para achar o ouro custou a vida, então, do seu irmão? Custou a vida, não. Luciano fala de Ademar Ferreira dos Santos, soterrado em um poço aos 45 anos. O acidente aconteceu 18 anos atrás. No mesmo poço, o Luciano começou como garimpeiro. E ele mesmo já presenciou vários desabamentos de terra. Qual é o cuidado que precisa ter? É subir. Se vê que está desmoronando, todo mundo sobe. Tem que correr? Tem que correr. Enquanto dá tempo, né? Se vê alguma coisa caindo, é para todo mundo subir. Hoje, Luciano é furador. Faz buracos na rocha para a colocação de dinamite. Aí fura e deixa lá. Aí vem o detonador, o profissional e detona. E ele é da cidade, esse profissional? Ele sempre vem de fora. O nosso serviço só é furar. Só é furar. Fura 20, 30, 35. Depende da largura da pedra lá. Ele deixa lá e na hora que a gente sobe, ele desce. Aconteceu em 2018. Daniel tinha 21 anos. Trabalhava em uma galeria. E estava no buraco do poço no momento em que uma peça de máquina despencou. Bateu e matou ele na hora. O pai sempre viu perigo no trabalho de Daniel. Ele já havia escapado de dois acidentes menores. Mas não queria mudar de vida, apesar dos apelos à família. Quanto que ele tirava, então, para falar que ganhava bem? Tinha semana que ele tirava 2 mil reais, 1.800 reais por semana. E aí ele ia sair de lá para ganhar mil reais por mês. Mas ele não vai, não ia de jeito nenhum. O filho enterrar amanhã, acho que até não é tanto doído. Mas mamãe enterrar o filho, acho que é mais doído. Principalmente ele com o retorno, né? Tinha tudo pela frente, né? Assim como a maioria dos garimpeiros, Daniel não tinha registro em carteira. Então a pessoa não tem o recolhimento ao INSS, não recolhe ao FGTS. A ausência de fornecimento dos equipamentos de proteção coletiva e também individual. A ausência de realização de exames médicos. Mas já morreu muita gente aqui, nesse garimpo aqui. Quando começou no garimpo, seu mundico testemunhou a morte de dois amigos, soterrados no poço que eles cavavam por conta própria. Acontecido desse aí, a pessoa se acaba, mas não esquece nunca. E como que foi o trabalho naquele dia de resgate aqui? O trabalho aqui foi todo manual. O pessoal todo dentro aí, jogando terra para um lado e para outro. Até chegamos no primeiro, que estava na escada, que estava com... mais ou menos a metade do poço. E aí o outro nós encontramos aí oito e meia da noite. Estava embaixo, no fundo do poço. O desabamento aconteceu aqui, no lugar onde anos depois foi construída uma casa. O senhor está bem em cima de onde era o poço? É. Aqui nesse local era o poço. Aqui tem um leve afundamento. Ou seja, ainda existe aqui uma marca de que a terra cedeu. Cedeu um pouco. Quando o senhor comproveu para esta casa, sabia que existiam galerias ali embaixo? Não sabia? Não sabia. E quando o senhor soube? Eu soube depois que eu comprei, com uns dias que eu já tinha pago a casa, passado tudo por meu nome. Aí foi que foram me avisar, alguém me disse que aqui embaixo acontecia isso, né? O centro de Cachoeira está cheio de poços hoje aterrados e de galerias abandonadas depois da retirada de ouro. Os primeiros poços para extração de ouro aqui em Cachoeira do Piriar foram abertos lá nos anos 80, bem aqui atrás, ó. Em seguida vieram as galerias e elas passam exatamente aqui embaixo, por onde estou caminhando agora. Sempre ofereceram risco para a cidade. No lugar desta quadra de esportes, nos anos 90, existia uma escola. Ela veio abaixo depois que algumas galerias aqui cederam. A vizinhança toda convive diariamente com medo de novos desmoronamentos. escada é a pessoa se adentrar, a pessoa está dormindo e cair dentro do buraco, a casa desabota por cima da pessoa. Mas cedeu o chão aqui? Cedeu. Tem um buraco ali dentro. Tem um buraco? O barranco tem. Ali no canto? Dá para a gente mostrar ali? Não, só se entrar. Só se entrar. Então está bem aqui no canto? É, bem no canto lá. Tem um barranco. Onde era o barranco? A antiga cozinheira da creche mostra o lugar onde uma sala fundou no período de férias. Desde então, o prédio está interditado. A família da dona Dezinha, que mora bem perto da creche, levou um susto tremendo no ano passado. Aqui estava chovendo, choveu a noite toda, quando foi umas três horas da madrugada, ela escutou só um barulho. Parte do terreno ao lado da casa desabou. O buraco é onde tem esse mato aí, ó. Esse monte agora que colocaram aí... Isso, é. Esse monte que colocaram aí... Desabou tudo? Desabou. Ficou só um buracão, só uma... Não ficou nada na boca. Ficou direto mesmo lá no fundão que a gente tinha nem o fim da terra. Dona Dezinha não é de cachoeira. Ela se mudou para cá há mais de 20 anos sem saber do chão esburacado nessa parte da cidade. Um diz que passou a galeria aí por trás. Aí, mas eu creio que passa aqui por dentro de casa, porque quando nós chegamos aqui, bem assim ao lado da janela ali, aí tinha assim um buracão assim, um buraco assim que nem foi aterrado, assim, botado o lixo, né? Sim. Bem mesmo no lugar da janela. E eu tenho desconfiança que isso passa aí, acho que agora o outro poço aí também. Porque aí na cozinha rachou a lajota todinha. O risco é muito alto. O subsolo escavado, o galeria contínuo, ele enfraquece. Então, a probabilidade de descer, de haver o recalque, é muito grande. Para explicar toda essa situação em Cachoeira do Piriá, fomos à procura do prefeito Raimundo Nonato. Ele não quis nos atender. Pelo chefe de gabinete, mandou um recado. Mais tarde, procuramos o prefeito na casa dele. O prefeito, posso falar com o senhor rapidinho? Depois a gente conversa. Eu não tenho mais tempo, prefeito. Já fui procurá-lo ali. Mais uma vez o prefeito Raimundo Nonato não quis conversar com a equipe do Câmara Record. A cidade do ouro é também a cidade da pobreza. Em volta dos garimpos, muita gente não tem o básico para viver. Uma cidade erguida em cima do ouro. O fato de Cachoeira do Piriá estar em cima da jazida, isso é complicado. Essa parte do ouro que está por baixo da cidade não pode ser lavrada a menos que você mude a cidade de localização. Isso já foi feito. Suécia, por exemplo, fez isso ano passado. Muda uma vila, você muda uma pequena cidade para poder fazer a extração. Uma cidade rica e cercada de pobreza. Cachoeira do Piriá tem um dos dez piores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Em uma escala de 0 a 1, não alcança metade. O Cachoeira do Piriá é um desses exemplos de contradição. de um lado, você está assentado na região mais rica, uma das regiões mais ricas do mundo em termos de recursos naturais. E, ao mesmo tempo, a gente está destruindo esses recursos naturais e gerando o quê no lugar? Subdesenvolvimento econômico e social. Nem luz, nem água chegam para todos. A casa da Sueli não tem janelas. Também não tem banheiro. A renda vem do Bolsa Família e do Garimpo, onde o marido trabalha. Pois é, essa ia lançar a vida aqui. De casa, Sueli acompanha a mudança da paisagem. Aquele córrego que está passando ali, aquela água barrenta, ela existia antigamente? Não, antigamente não existia não. era bem limpinho. E desde quando começou a aparecer assim? Você pôs aqui, mexeram nesse garimpo aí. Aquela clareira que a gente está vendo lá em cima, não tinha isso até um pouco de tempo atrás? Não. Apareceu esse ano? Apareceu esse ano. trinta e quatro mil habitantes e nenhum hospital. O mais próximo fica a cem quilômetros. Em Cachoeira, não se faz nem cesariana. A gente sente medo, né? De a gente não poder ter aqui, não ter... como se operar, né? Por causa que muitas vezes a gente não pode ter o filho normal, né? Tem que operar. A economia é praticamente toda baseada na extração de ouro. Sem o garimpo aqui, eu acho que o Cachoeira era morto. Era. E se não tivesse o garimpo, eu acho que aqui estava já abandonado. Como os garimpos são ilegais, não há controle sobre a compra e venda de ouro. E ninguém recolhe um centavo de imposto. Se a gente ver tanta riqueza, a gente não vê dinheiro. Correr na cidade. Verônica e o marido construíram a casa em uma área de garimpeiros, com quem disputam a terra. Então aqui embaixo tem ouro? Tem. Embaixo tem ouro aqui. Aí a sala aqui tudo tem ouro aqui. Francisco é pedreiro. Durante anos trabalhou em garimpo. Hoje sofre os efeitos na mineração sem controle. A água do poço não dá mais para beber. A gente já sente um gosto de ferrugem nela e... A gente bebe ela. Pouco tempo a pessoa sente aquele gosto azedo. Hoje a gente só lava a louça, toma banho.